A Ribeira Tua cor, alemiga pujante Nos revela o mais belo esplendor Teus atletas, guerreiros, avante Nos conduzem com todo vigor Rio Branco, Rio Branco O teu canto em tua grandeza Do teu povo com honra e louvor Rio Branco, Rio Branco O teu canto em tua grandeza Do teu povo com honra e louvor Da Ribeira o triunfo e a glória Rio Branco somos com amor Conhecemos somente a vitória Não sentimos nem temos temor Tua cor, alemiga pujante Nos revela o mais belo esplendor Teus atletas, guerreiros, avante Nos conduzem com todo vigor Rio Branco, Rio Branco O teu canto em tua grandeza Do teu povo com honra e louvor Rio Branco, Rio Branco O teu canto em tua grandeza Do teu povo com honra e louvor O teu canto em tua grandeza Do teu banco, Rio Branco O teu canto em tua grandeza A CIDADE NO BRASIL